Eu não tenho palavras pra dizer, você chegou do jeito que você quis, na hora que você quis, não esperou por nada, não esperou por ninguém, apenas disse que era a chegada E eu não tenho palavras pra dizer, você chegou do jeito que você quis, na hora que você desde o dia 11 do 5 de 2016, estamos vivendo intensamente, não tem explicação, amo mais, amo todos os dias, infinitamente A minha menina, eu costumo dizer, eu chamo ela de meu anjo, minha bênção, então só tenho a agradecer mais e mais e mais todos os dias, por ela ser saudável, uma criança muito ativa, muito esperta, então um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de alegria e eu quero mais e mais e mais e mais Desejamos a você muita saúde, muita paz, que Deus continue a abençoar a sua vida e quero dizer a você, que desde o dia que você nasceu, nossa vida só mudou pra melhor E aí 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 Obrigado.